É meus amigos, estamos aí com carro carregado, vou fazer um ar, faz ar, faz ar, antes que libera o sinal. Au, não tava bem completo o ar, aí deu boa. Ai, hoje graças a Deus, carregamos cedo, a uma e meia, temos ido embora, pra casa, ver se passa uma água nas rodas, e dá-lhe mais uma vez em busca de São Paulo, a gente tá periferiadinha, né, e só o ouro. Vamos, vamos, Anderina. E aí 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 Fizeram uma pergunta lá se eu tenho vontade de ter uma carreta, ou trabalhar com carreta, ou virar carreteiro. Vontade de ter carreta eu não tenho. Não tem nenhum truque. Eu imagino uma carreta. Meu Deus do céu. Mas vontade de ir e trabalhar com carreta eu tenho vontade. Já da vez eu fui pra passar minha carteira pra carreta, daí que o fim não deu, né. Porque Eu tive de transferir pra cá, pra depois passar, daí ia demorar muito, eu fiquei com preguiça. Eu tenho vontade de passar a carteira pra carreta, mas eu tenho muita preguiça também. E aí E aí, pra fazer as aulas, e... E demora, demora, vou demorar uns 4 meses, 4, 5 meses pra fazer a carteira. É muito enrolado, aí. Porque daí, tipo, não vou parar pra fazer aí. Agora, se eu fosse parar ali, pra fazer num mês, um meizinho e pouco, daí era outras 500. Mas como é que eu vou parar também? Eu tenho que largar o serviço pra passar a carteira pra carreta. Aí complica um pouco, né. Mas vamos ver o que que vai ir. Ainda eu quero ver, eu queria ver se esse ano ainda eu trocava minha carteira pra carreta. Pra pegar uma carreta pra trabalhar. A carreta do Márcio aqui mesmo eu pegava. Tem 4 carreta. Pegava a escanhebra meia de porta cabeça. Já pensou? Morilo Carreteiro, né. Aí sim, né. É, eu queria passar, vamos ver o que que vai dar. Agora eu só quero é trabalhar e viajar e faturar. Não, tô com cabeça pra planejar comprar caminhão ou carreta, alguma coisa. O negócio aí é faturar, por enquanto. E vamos dar ali pra casinha. Olha só ali o sandeirinho. Marqueiro, olha. Olha ali. Tirar um virinho de alguma coisa. Vamos ver. Tá, meu amigas. Bora, bora, dale. Com esse treminho que vocês já estão conhecidos. Já estão ligados R Series Sigma Aí lascou, meu velho Aí não dá boca, né? Bora ali no São Paulo mais uma vez Fazer a segunda e a última da semana, né? Porque quinta-feira é feriado Amanhã é quarta, tem que descarregar e carregar amanhã Pra dar boa Passar o feriadão de quinta-feira em casa E descarregar a cesta e deixar carregadinha pra subir ali Pra dar filé mesmo, né? Pra dar boa demais E vamos indo de boinha Descarregar lá perto de Cajamar Tô com sono já Tem que pegar o chá pra lá em Tapeceria que vai nascer, né? Olha aí, meu Deus do céu Quero só ver como é que vai dar Já as recebem só às seis horas Vamos ver como é que vai ser, né? A Cajamar Tem uma ia arruxando o carro já na Barra do Turbo Parei no Alpino comi um negócio Espera aí, hoje é a hora da Tata Tata Tiago Lívia Melhor Tá Lívia Lívia E a рекa Tá ocupando as marias? Não sei. Espera aí. Tem um monte de botão aqui. Acendeu? Aham. E agora? Agora apagou? Apagou? Pô, ele tinha acendido, velho. Agora apagou? Já estão rindo essa corajinha aqui, velho. Papai, não? Desliga essa aí, só puxou. Traí. Desliga essa aí, papai. Tá cercando agora? Cega lá e diga a badena. E agora? Agora o mariamé, toque aí. Caralho, para a carreira senhora. Ó, ele fica bravo. Meu Deus. Entregação. O Iveco não vai, daí faz eu perder meus balas. Que boia. Tu é doido, mano. Vou deixar a caçamba passar, senão ela vai me esticar. Vamos aí arroxandinho, né? Passar três horas da manhã lá no Tapecerica. Pegar o chapa. Coisarada. E dar ele para a entrega. Para carregar amanhã cedinho. Para voltar para casa na toda de novo. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.